E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui é o The Sims 4 galera, e hoje está, assim, lançando, hoje é o dia, hoje é o dia galera, hoje é o dia do lançamento da nova coleção de objetos, noite de cinema galera, noite de cinema, agora hoje vocês podem se divertir assistindo filmes nessa telona gigante aqui, ó galera, dá pra fazer, dá pra criar um cinema até, nossa, eu ia construir aqui um cinema, eu tô com a ideia de construir um cinema, depois eu vou compartilhar com vocês o meu lote, tá bom? Então, deixa só eu ter um pouquinho de tempo, mas eu tô pensando seriamente em fazer uma réplica, assim, de um cinema e tal, e agora eu tenho essa oportunidade, porque tem uns itens de cinema muito bacana galera. Bom, esse aqui é o pacote de objetos, tá? Ele conta com três novos cômodos, né? Três novos cômodos, que são esses aqui, que eu coloquei aqui, né? Olha só que sala bonita, ó, tem puff. É, eles fizeram assim, tudo pra dar conforto, pra sim, poder assistir o seu filmezinho, né? Olha só que graça esse cômodo, ele é muito lindo, né? Olha, olha só, ó, vejam só o detalhe da mesa de centro com o espelho galera, olha, mesa de centro espelhada. Olha, olha as luminárias, gente, eu amei essas luminárias, eu fiquei muito doida com essas luminárias, viu? Os detalhes, olha só a decoração, as velas, olha que charme esse cômodo. Aí temos esse daqui também, que é a sala de jantar, que parece mais uma casa de bonecas, né? Olha só, parece uma salinha de boneca mesmo, muito graça, mas muito lindo mesmo. Toda colorida, toda alegre, né? Olha só que graça, a lanterna aqui, ó, a luminária tipo lanterna, muito legal. Esse vaso tá lindo, lindo mesmo, tudo colorido, olha que vaso lindo, muito massa. E, por fim, essa daqui, esse cômodo aqui, olha, já vem com a telona, né? E aqui é o sofá todo psicodélico, né? Olha que lindo. Achei muito legal, ó, é bem, ops, bem alegre, né? Bem alegre, porque cinema é muito legal. Quem não gosta de cinema? Acho que não existe ninguém que não gosta de cinema, não é possível. Pelo amor de Deus. Bom, então é hora de chamar os amigos fazer a pipoca e se divertir aí com os filmezinhos bacanas, os filmezinhos daora, né? E a telinha, ela vem com os filmes aí, os filmes novos, da coleção mesmo, nossa, muito bacana. Tem filmes de ação, romance, é muito massa mesmo, né? Então, três cômodos novos e, deixa eu ver, 30 e três itens novos, itens de decoração. Aí temos esses posters muito lindos também, ó. Isso aqui a gente vai poder usar na nossa sala de cinema, ó. Quando eu construir meu cineminha, eu vou colocar assim, naquele corredor que a gente entra, assim, pra acessar a sala de cinema, né? Tem aqueles posters com os filmes que estão em cartazes, os filmes que ainda vão estar em cartazes, e é muito legal, né? Aí tem esses quadros coloridos, olha que lindo, olha. Isso aqui também, isso aqui é um espelho, parece, né? Reflexo do vampiro, eu acho que é um espelho. Tem essa cortina nova, olha, com o varão. Ó, tapete tribal, que legal. Olha isso aqui. Aqueles tapetes que a gente coloca pendurado mesmo na parede, hein? É decorativo, olha que lindo, olha só, essa luminária. Essa aqui que eu adorei. E olha, olha as cores, cara, olha cada cor linda, cada combinação linda, olha. É muito legal, tem essa árvore, lanternas, e, olha, deixa eu ver aqui, como é que é. Vixi, é gigantesca. Ela tem umas lanternas. É que não dá pra gente virar, né? Não dá pra virar. Pena que não dá pra gente poder ver direitinho. Só em jogo mesmo que a gente consegue fazer aqui, virar assim, uma forma que dê pra ver. Mas dá pra vocês sentirem aqui que é uma árvore que tem umas lanternas. Provavelmente, à noite, deixa eu ver, deixa eu colocar aqui, tá de dia, tá de noite. Ó, as luzes estão acesas sim, com certeza. Pra você fazer um ambiente externo, onde você queira fazer umas, uma, sei lá, chamar a galera pra assistir um filme no telão, e vocês fazem um ambiente externo bem bacana. Aí tem essa árvore com as lanternas aí pra enfeitar. Bacana, tem esse sofazinho que a gente já viu, ele tá aqui, ó, nesse cômodo, né, ó. Então, sofazinho, os puffs, ó, os puffs cada um mais lindo que o outro. Olha as cores, muito legal. Essas cadeiras coloridas que a gente já viu também ali na sala de jantar. Tem esse sofá aqui, tipo, é estilo na moradeira, né? Mais ou menos. Ó, esse aqui também, ó, que é esse aqui. Muito bonito, né? E essas mesas, também, tipo, mesa aparadora, eu acho, né? Não sei. Ó, essa, essa. Esse aqui é aquela mesa de centro que tem, que é espelhada, olha que massa. Decoração de velas. Muito legal. Aí temos os vasos, ó, que lindo. Olha que graça esse. É bem decorativo mesmo, olha. Muito lindo mesmo. Os posters. Ó, velas que eu já mostrei. A TV cinema, né? Tela de cinema. E essa daqui é a tela de cinema de projeção. Que é aquela que fica pendurada no teto. Então, não deu pra eu colocar aqui, porque precisa de um cômodo, né? Precisa de um teto aqui pra colocar ela. É que aqui não dá. Ó. Mas, dá pra vocês ter uma ideia. Essa daqui era legal pra gente fazer o cinema, cara. Essa daqui é a tela própria pra gente colocar no cinema. Que é a tela de projeção mesmo. E tem a pipoqueira. Não podia faltar a pipoqueira, ó. Todas as cores aqui lindas, maravilhosas. Essa pipoqueira aqui é que a gente vai fazer a nossa pipoquinha. É, pra trazer a galerinha pra assistir os filmes na nossa casa. E temos, por fim, esse móvelzinho aqui também. Decorativo. Ó. Que lindo o azul, né? Uma graça. Eu acho que esse é o mesmo que tá aqui, ó. Se eu não me engano. É, exatamente. Só que ele tá em outra cor. Olha que graça que ele é, né? Muito mimoso. Muito mimoso mesmo. Muito bom gosto. A pessoa que desenhou os móveis, parabéns. Porque tá muito lindo. Muito mimoso mesmo, né? E, como sempre, coleçãozinha de objetos. R$19,90, galera. Mas eu acho que vale a pena aí. Pra vocês terem uma a mais aí. Pro seus sims, né? Mais diversão pro seus sims, né? E agora a gente vai ver se tem roupas novas. Coisas novas também lá no caso. Então aguenta aí que a gente vai mudar pra lá agora, hein? Bom, galera. Eu peguei aqui a família Vila Real. Lá de Windenburg. Tá? Só pra mostrar aqui, mais ou menos, o que tem de roupinha ou não aqui. Porque temos aqui... Apesar que ela é uma adolescente ou jovem adulto, não sei. Não, eles são adolescentes. E tem uma criança. E tem esse... Esse véi aqui. Que deve ser o pai deles, né? E então a gente vai ter uma leve ideia aí do que a gente tem ou não aqui no pacote, tá? Então... Deixa eu ver se dá pra filtrar por pacote. Noite de cinema. Nenhum resultado. Então looks não tem, né? Esse visual estilo não tem. Noite de cinema. Olha, as camisas aqui. Olha, camisas bem coloridas. Bem chiques. Corpo inteiro. Não tem pra homem. Calça. Essas duas calças aqui. Certo? Item de acessório não tem. E sapato. Vai ter esse sapato aqui. Né? Que tem essas padronagens aqui. Tudo muito colorido, né? Deu pra notar que eles usaram... Ou usaram muito, né? Da cor. Né? Então, essas aqui são as roupas para o Noite de Cinema. Pelo jeito, não tem assim muita coisa aqui na parte de estilo e de tipo de roupas. Não tem, tá? Então tem pouca coisa. Não tem muita coisa não. Então são cinco camisas, né? Parte de cima. Duas calças. E um sapato para homem. De menina. Já temos aqui de cara duas partes de cima aqui, né? Duas blusinhas. Vestidos. Três vestidos. Né? Ó. Bonito. Gostei. Gostei. Gostei muito. Vamos voltar para a roupinha dela normal. Bom. Calças. Duas calças. Também. Ó. Psicodélica. É estilão meio anos 70, 80, né? Meio assim, sei lá. Estilão. Não tem acessórios. E sapato só tem essa sandalinha aqui. Ó. É que ela tá de meia, então fica esquisito. Mas tem uma sandalinha bacana aqui. Certo? De menino. Vamos ver aqui. É a mesma coisa do pai. Mesma coisa. Então não veio muita coisa assim de visual, galera. Nem look, nem nada. Geralmente quando vem mais roupas assim, é aquele pacote de jogo que é bem maior, né? É uma atualização maior. Ou a expansão, né? Pra criança, uma blusa apenas aqui, ó. Psicodélica também. Tudo muito psicodélico. Ó. As corzinhas aqui. Ó. Gostei desse branco, hein? Ficou massa. Volta aqui. Corpo inteiro, nada. Calça. Essa calça doida aqui também. Ó. Com essas padronagens aqui. Certo? Acessório, nada. E sapatinho, nada. Sapatinho pra criança. Nem um pouquinho. É isso, galera. Veio somente essas coisas aqui de parte de roupas, né? Veio mais objetos mesmo de decoração com a temática de cinema. Certo? Bom, o vídeo vai ficar por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Em breve eu estarei trazendo uma gameplay já com esses itens de cinema, tá? Eu ainda não sei qual família eu vou fazer. Talvez eu faça na série das camaradas, né? Que é bem mais propício, né? Mas eu quero fazer primeiro o meu cinema pra que elas possam visitar o cinema e interagir com outros sims lá. Fazer novas amizades. E se divertir assistindo um filminho no cinema. Certo? Se você curtiu, deixa aquele like maroto. Faça comentários. E compartilhe o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda bastante na divulgação do canal, ok? Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti